Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer aqui a tradução do meu último vídeo sobre mobilidade. Nesse vídeo eu vou mostrar um exercício da Escola Oswaldo Alves. É um exercício bem comum, mas eu vou tentar explicar melhor como que funciona. Esse exercício vai ajudar bastante você a entender como mover seu quadril quando você está rolando. Então vamos lá. Eu vou começar aqui do lado do meu oponente, sentando no formato da letra S com as minhas pernas. Está vendo que eu estou travando o pé dele com a minha coxa? De um lado da coxa dele eu estou encostando o meu ombro. E do outro lado eu toco a minha mão na outra coxa dele. Por quê? Só para saber se eu estou exatamente na lateral, se estou na posição correta. Eu tenho que começar o exercício nessa posição e terminar o exercício nessa mesma posição, só que do outro lado. Se eu não conseguir tocar a coxa dele do outro lado, eu estou na posição errada. O que eu vou fazer? Eu vou começar a me mover de um lado para o outro. Eu vou apoiar a minha mão. Eu vou escorregar a minha bunda para trás. Vou fazer um rolamentinho, subir. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou apoiar meu braço no chão. Minha mão no chão. E vou apoiar a minha perna de fora, perto do pé dele. E agora eu vou, como se fosse uma base da levantada técnica, eu vou escorregar para frente. E vou colocar a minha mão lá na coxa dele para saber que eu estou na posição correta. E vou voltar. Minha mão que está naquele lugar eu não mexo. Eu vou só escorregar para trás usando o meu pé e minha mão. Volto e faço a mesma coisa. Braço de um lado, perna do outro lado. Sempre braço esquerdo, perna direita ou ao contrário. Eu vou rotacionar meu corpo e vou lá. E eu estou meio que sentando no meu tornozelo. Se você reparar, quando eu começar a fazer o exercício mais rápido de um lado para o outro, eu não deixo a minha bunda cair no chão. Está vendo que eu estou meio que sentando no meu tornozelo. Vou para trás, para frente. Eu sento no meu tornozelo. Eu estou no ar. Eu estou no ar, travando a perna dele e mexendo o meu quadril. Não sentei. Vou e continua fazendo. Daí tenta acelerar o movimento. Tenta fazer mais rápido. Esse é um ótimo exercício para soltar o seu quadril. Quando você está jogando de guarda sentado, você tem que se movimentar para proteger a sua guarda. Ou quando você está em uma situação difícil e precisa escapar. Quando você entende que você precisa trabalhar com a perna direita e o braço esquerdo para conseguir gerar movimento, fica muito mais fácil de se mover. Às vezes, a gente se encontra preso em uma posição. O adversário está colocando pressão. Você não consegue se mover. Por quê? Às vezes, você está tentando usar o seu pé direito e a sua mão direito. O seu ombro direito. Tudo do mesmo lado. Você não vai se mexer. Você tem que usar a musculatura cruzada. O pé de um lado e a mão do outro lado. Ou o ombro. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Osss. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Clica no joinha. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal.